Olá pessoal, Ed Raposo falando aqui. Esse não é o tipo de vídeo que a gente gostaria de ter que fazer, ainda mais num domingo, né, que é o único dia de descanso que eu tenho, mas a justiça manda, a gente obedece. O que aconteceu foi o seguinte, o Marcelo Freixo me processou um bom tempo atrás, ele era pré-candidato a prefeito aqui do Rio de Janeiro, e eu promovi uma campanha aqui no YouTube, né, era Marcelo Freixo não, Freixo não, contra a candidatura dele, que acabou não se confirmando, né. Ele resolveu me processar, por conta de algumas coisas que eu disse nessa série de vídeos, uma delas, por exemplo, uma das acusações que ele fez contra mim foi de revelar onde ele estaria morando, ele morava no meu bairro, aqui no Rio de Janeiro, sendo que ele próprio já havia concedido entrevista à Rede Globo, dentre outros órgãos de imprensa, em frente ao prédio. Que é, né, um prédio meio, né, inconfundível, digamos assim, inclusive o mais caro aqui do meu bairro, aluguel e condomínio, somando tudo, dá 14, 15 mil reais. Além disso, ele andava tranquilamente pelo bairro, cercado de seguranças armados, né, então ele nunca fez questão nenhuma de esconder onde morava, mas, de acordo com a acusação, eu teria colocado em risco a vida dele, ele que foi relator, né, da CPI, é uma CPI aqui do Rio de Janeiro, da LERJ, na época que ele era deputado estadual das milícias. Eu vou ter que colocar a sentença em tela inteira, é o que diz, é o que a juíza mandou, né, então o propósito desse vídeo é justamente esse, mas antes tô fazendo alguns esclarecimentos aqui pra vocês, tá? Como vocês sabem, eu já tinha feito uma vaquinha pra pagar um processo do Lucas Neto, quem quiser mais detalhes a respeito desse processo, tem um vídeo com o Felipe Neto na capa, né, o Lucas Neto é irmão do Felipe Neto, e lá eu explico em detalhes o que aconteceu, né. Só que o que acontece é o seguinte, pessoal, a justiça do Brasil tem uma maneira muito peculiar de inibir que você entre com o recurso, né. A partir da sentença original, se você resolve recorrer, você corre o risco de pagar 1% de juros ao mês, independente de você tá recorrendo, do processo tá tramitando ainda, né. Então é aquela história, beleza, você vai recorrer, você pode virar o jogo, mas se você perder, você vai tá pagando 1% de juros ao mês. E foi isso que aconteceu tanto no caso do Lucas Neto, quanto no caso do Marcelo Freixo, e existem outros processos aí, né. Um deles é do João Willis, inclusive, né. Enfim, tô colocando aí pra vocês em tela inteira os valores das guias que eu tô tendo que pagar. O acordo feito é o seguinte, eu tenho que pagar 30% dos valores de entrada e depois o resto dividido em 6 vezes. Então, essas guias aí eu tô pagando com o valor obtido através da primeira vaquinha. Eu já solicitei a retirada, demora 5 dias mais ou menos pra cair na conta, a gente arrecadou cerca de 53 mil reais. Então eu vou pagar essas duas guias, 30% do processo do Marcelo Freixo, 30% do processo do Lucas Neto. E eu tô abrindo uma outra vaquinha pra que quem puder me ajudar o fazer, pra ir pagando as outras parcelas, né. Eu não pediria isso pra vocês, pessoal, de maneira alguma, inclusive eu paguei processos, vocês nem ficaram sabendo anteriormente. Só que eu fui desmonetizado, eu fui censurado e desmonetizado por quase um ano. Vejam só que coisa sugêneres, né. A mesma justiça que me obriga a pagar fortunas a essas pessoas, me impede de ganhar dinheiro através do meu trabalho. Então é mais ou menos assim, o judiciário, né. Olha só, você vai ter que pagar essa grana aqui. A gente decidiu, a nossa interpretação foi de que você cometeu essa violação, e você vai ter que pagar essa grana. Se você recorrer, você vai pagar mais ainda. E, pra completar a cereja no bolo, você tá impossibilitado de ganhar dinheiro, porque você foi censurado, teu canal foi bloqueado, desmonetizado, então, te vira. Nesse meio tempo, eu me endividei, consegui recuperar minhas monetizações há pouquíssimo tempo atrás, então, o dinheiro que tá entrando é pra colocar as minhas contas em dia, porque a coisa tá muito feia, de verdade, né. Então, que fique bem claro. Se eu não tivesse sido impedido de gerar receita com o meu trabalho, eu não estaria fazendo vaquinha, não teria feito a vaquinha pro caso do Lucas Neto, e não estaria fazendo essa nova vaquinha pra pagar as parcelas do Lucas Neto e também do Marcelo Freixo. Tá, pessoal? É o preço que a gente paga por essa batalha e por essa luta. Sei que a situação do Brasil não é a ideal, a gente tá passando por um momento terrível ali em todos os aspectos, mas quem puder ajudar com qualquer valor, eu agradeço imensamente. O link da vaquinha, da nova vaquinha, tá lá embaixo. E assim que as guias forem pagas, os honorários dos meus advogados forem pagos, e eu tiver ali o valor residual que eu vou aplicar no pagamento das parcelas, que eu tiver tudo bonitinho, eu vou trazer aqui pra vocês, prestar contas pra vocês, tá? Porque muita gente diz, Ed, por que você não cria um Pix? Aliás, por que você não usa o teu Pix, aí você não tem que pagar essas taxas, porque eu quero prestar contas pra vocês. Eu não quero receber um monte de Pix e depois não ter como mostrar pra vocês como esse dinheiro foi aplicado. Através da vaquinha, vocês ficam sabendo exatamente quanto foi arrecadado, tá? E aí não sobra, não tem nenhuma dúvida a respeito da minha conduta. Beleza, pessoal? Então, é isso. Agradeço imensamente pelo apoio de vocês, independente de doação ou não, tá? Vou deixar aí a sentença, né, como foi ordenado pela juíza, e se vocês quiserem analisar, né, ver aí como é que foi a decisão, como foram as acusações, se vocês acham que elas foram justas, se a sentença foi justa ou não, aí vocês leem aí, vocês chegam às suas próprias conclusões, né? Eu tenho a minha opinião e eu tenho certeza absoluta de que vocês sabem o que eu penso, tá? Então tá aí, Justiça do Rio de Janeiro, sentença em tela inteira, vou deixar dois minutos cada página, quem quiser ler sem deixar ali o vídeo rolando é só tirar um print e ler com calma, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê por aí. Um forte abraço e a gente se vê por aí, ó, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê por aí, ó, tá bom? E aí 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 E aí